Alimentos orgânicos, praticamente um caminho sem volta. Diante dos males causados por defensivos agrícolas, muita gente tem buscado alimentos produzidos de forma natural, ou seja, sem agrotóxicos. Santa Catarina é o quarto estado em produção. Pequenos agricultores envolvidos no setor contam a partir de agora com uma lei que institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica. Na prática, a legislação estadual possibilita ao governo do estado desenvolver ações para os profissionais que estão lá no campo. De acordo com o deputado Fabiano da Luz, autor da lei, a medida deve fomentar ainda mais o setor que já registra expansão. A lei vem justamente para amparar o estado a desenvolver políticas públicas que possam ajudar a capacitar esses agricultores, que possam ajudar a ter parcerias no sentido não só de cursos, mas também de o estado oferecer algo na linha de crédito, de financiamento, ou ser parceiro nas sementes, naquilo que o agricultor precisar. Porque a produção orgânica tem todo um preparo da terra, tem um respeito à terra, ao meio ambiente, à biodiversidade.